Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Gente, hoje eu vim aqui pedir pra vocês, assim, mais que nunca, compartilhar bastante esse vídeo. O que que aconteceu? Esse vídeo eu fui... eu tive que tirar ele do ar, porque na gravação original ele estava com uma... eu liguei o rádio no fundo e dava pra ver alguns segundos de uma música que a pessoa pediu reivindicação de direitos autorais. Eu sempre tomei muito cuidado com isso. Todas as músicas que eu uso nos vídeos são autorizadas pelo YouTube. Eu nunca descuidei disso, mas nessa toca lá alguns segundos de uma música e quando eu paro a explicação da trança dá pra escutar. E essa criatura aí de coração peludo esperou eu fazer 300 mil visualizações pra reivindicar esses direitos autorais e eu resolvi tirar o vídeo do ar e tô gravando o outro. 300 mil visualizações hoje em dia não é nada, mas pro meu canal que é pequeno é muita coisa. Eu sei que hoje se fala em milhões, 5 milhões, 10 milhões, mas assim, 300 mil pra esse canal é bastante coisa. Então, gente, por favor, vamos colocar de novo esse vídeo assim com muitas visualizações. Eu peço muita ajuda de vocês. Compartilhar, marcar a sua irmã, aquela pessoa que tá fazendo um curso de cabeleireiro, um curso de trança, um curso de mecânico, sei lá do que, quem se interessa, quem não se interessa. Marque todo mundo, vamos compartilhar bastante e vamos ajudar a voltar essas visualizações aqui pra nossa trancinha. Então, com vocês, a trança tripla embutida. Vem comigo! Esse cabelo, ele é repartido na lateral, tá? Na curva da sobrancelha e eu vou começar com uma trança normal, bem no alto aqui. Vou pegar uma mecha no alto, no alto da cabeça, uma trança de 3 normal. E eu vou embutir só de um lado da parte de cima. sempre de um lado só. Duas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. A primeira é que eu tô trazendo, eu vou trazer essa trança aqui pra trás. Então, eu tenho que vir com as mechas aqui pra trás, ó. Tá? Eu não tô fazendo ela assim. Olha, presta atenção na diferença. A diferença de eu tá trançando aqui, não é aqui. Eu vou pra cá. Então, essa mecha... Ó, quando eu passo a mecha, eu passo ela na direção que eu quero. E a outra coisa que vocês têm que prestar atenção é que eu tô embutindo... Eu tô embutindo a mecha aqui e eu só pego a mecha até aqui, ó. Até onde tá a minha trança. Eu não pego a mecha toda aqui embaixo, que ela vem até aqui embaixo. Não que senão, quando eu for fazer as outras trancinhas de baixo, eu não vou ter cabelo pra embutir. Então, é só até aqui. Levantei e... Pra lateral. Mesmo que eu pegar com a mão, eu pego até aqui, só. Tô fazendo como se fosse uma coroa, mas eu não chego nem na metade da cabeça aqui atrás. Então, eu vou completar a trança. E vou reservar, prender aqui com uma presilha. Voltando lá pro começo, vou pegar novamente uma mecha de cabelo aqui na frente. Vou fazer uma trancinha, também de três mechas, paralela a essa daqui, até lá atrás. Igualzinha. Embutindo só em cima e direcionando lá pra trás também. Vou pegar a mecha de cabelo, ó. Tá vendo? Ela termina aqui. Então, eu pego a mecha de cabelo até aqui. Terceira mecha e idêntica as outras duas. Direcionando pra trás. E pegando o cabelo, embutindo o cabelo só de um lado. E na mesma direção das outras, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu paro. E completo a trança, reservando. Com as três tranças prontas, cruzou, vai cruzando, fazendo uma trança de três mechas, com as três tranças. Você pode ajeitar pra elas ficarem mais largas. E fica pronta a nossa trança tripla de três mechas. Muito bonita. Por favor, gente, vamos compartilhar aí esse vídeo. Vamos conseguir voltar as 300 mil visualizações dela. Muito obrigada por vocês assistirem. Muito obrigada por se inscreverem. Muito obrigada por estarem aqui junto, aqui do canal, participando, mandando sugestões. Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Música 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 Música